Não posso vê-lo, mas sei que está aqui. Eu sim. Queria tanto vê-lo, pois tenho tanto a lhe contar. Sou seu amigo, companheiro. Meu nome é Forrest. Forrest Gunn. Alvorecer, 7h22. Humor do sol, 16h28. Nascer da lua, 19h04. Hoje, um homem caminha devagar e olha sobre os ombros para o vazio. Um prisioneiro, pouco antes de estourar a cabeça contra o muro, diz. Agora. Nas colinas, o velho lê a odisseia para um garoto e para de festanejar. Um aluno ensina para o seu professor como uma samambaia brota da terra. E o professor, surpreso. Uma cega, sentindo a minha presença, apalva seu relógio. Eu vi uma escola que parecia uma fábrica. Numa casa, um homem percebe que a sua vida não lhe pertence e que tudo é predestinado. Eu vi uma mulher que vivia de amores e um soldado que foi à guerra, achando que ia salvar os vietnamitas. E chegando lá, viu que foi enganado. Uma cega, sentindo a minha presença, me entrega uma flor.